Olá pessoal, tudo bem? A gente está aqui hoje para puxar um assunto que é a gamificação. Ainda vou preparar um vídeo específico para vocês, mas hoje, de antemão, nós vamos falar sobre um aplicativo excelente, que é o CodeSpark. Vou deixar a nossa convidada aqui falar mais. Oi pessoal, quer aprender sobre CodeSpark? A gente começa apertando nesse botão, Play. Apareceu 4 anos porque esse jogo é de estudante e esse é o meu avatar. Às vezes tem uns presentinhos que são mais moedos, às vezes não. Como podem ver aqui, não tem. No criado. Podemos criar várias coisas. História, um bonequinho e um jogo. Bem aqui é para criar um boneco. Já foi criando vários. Tem os da minha turma e os que eu fiz. Escolhemos a carinha, a cor, o que vai usar. Pode ir até rodar a cor do cabelo. Pode colocar brinco nessa parte, sobre o cera, barba e óculos. E aqui tem golpinho. Pode até colocar o que pode segurar. Esmulva o filtro, o microfone ou o LED. Apertando o botão, confere. Então, salva. Vai salvar. Mostra o teu último projeto, filha, por favor. Por favor. Apertando o botão, veja como é essa história. Qual é o teu presente? É uma mesma princesa. Ela com uma varinha. Por favor. E aí ela fez com sua varinha um cachorro para brincar com ela. Depois o gato. Depois ela fez um batido. Chegou de noite. Encontrou o amigo. E brincaram juntos. A princesa subiu. E fez uma vida pastora e uma vida policial. Aqui pode recomeçar a história. Mas também podemos criar jogos. Mostra aquele jogo que você fez. Só um exemplo. Aqui é pra andar pra frente. Aqui é pra voar. Agora você se empolou agora e vai jogar. Pra abrir essa portinha, precisa pegar muita gemas. Legal. Vamos dar continuidade, então. Perfeito, pessoal. Como vocês puderam ver, foi somente uma pequena apresentação que a Ellen fez pra gente. No Coldspark, a criança está trabalhando com lógica de programação. Ela, ao invés de jogar um jogo que já está na Play Store, ela pode construir seu próprio jogo. A capacidade dela de concentração tende a aumentar. O raciocínio lógico e administrativo tende a aumentar. Então eu aconselho vocês a trabalharem o Coldspark com essa turminha que eu posso ter certeza. Estão mais preparados do que a gente. Não é isso, Ellen? Sim. A gente pode criar uma história, um bonitinho e até um joguinho. Tchauzinho. Tchau. Até a próxima. Então beleza, pessoal. Vem com a gente, porque por aqui a docência é diferente. Vamos?